Quem é pequeno, peludo e usa as patinhas como mãos? É George! Bravo! Bravo! Ah, o macaquinho! Isso mesmo, George é o macaquinho mais lindo dessa cidade! Esse é o meu macaco! E o mais travesso também! Ah, duas vezes! George, o curioso! De segunda a sexta, aqui no Discovery Kids!